BBB 22. Jade Picon quase engole mosca e tem um treco. Ieka. Jade Picon virou assunto na web, na sexta-feira, 4 de março, ao beber água e acabar, sem perceber, colocando uma mosca na boca. A influenciadora começou a gritar ao entender que havia quase engolido uma mosca morta. Que foi? É bicho? Perguntou Laís. Ah, ai! Uma mosca, disse Jade. Lucas Bissoli brincou. É proteína. Cuspi, disse Jade, aliviada.